O prédio é este aqui, na rua Guilherme Pernier. Os moradores dos loteamentos da região fizeram questão de conhecer as instalações que estão sendo adequadas. A visita foi promovida pelo vereador Odemar Becker, que tem fiscalizado a obra frequentemente. A comunidade reivindica a abertura do SF aqui na região há muito tempo. Segundo eles, o posto ficará mais próximo da maioria dos moradores. Porque fica na mão, fica mais pertinho, fica tudo. Antes de o Becker, eu já fiz uma entrevista lá na Secretaria de Saúde. Eles disseram que não tinha lugar. Eu digo, vocês não fizeram uma procuração para saber se tem pessoa que tem condição, se tem pessoa que não tem condição. Quer dizer que vocês pegaram e dizem assim, pessoal do Larissa, imigrante, vai lá para a igreja São Dantão, que eu não sei bem o nome da rua. Por que é que é melhor? Porque é mais perto, contra a mão, tudo lá é perigoso, até para uma pessoa de idade, não tem um trevo, não tem nada que eu briguei antes lá com ele. Tudo que nós queremos é um postinho perto de casa, que atende, que cuide, que tenha médico. Então, eu acho que tudo de bom é um postinho perto de casa. Fica mais perto e fica tudo na mão, né? Lá onde nós estamos, eu não sei o nome lá no Morro do Macaco, não tem nem ônibus toda a hora para ir para lá. Quer pegar uma ficha, tem que ir quatro horas da madruga lá e tem que ir a pé. É uma época que eu levava minha filha lá, quatro horas e voltava a dormir, para poder pegar a ficha. E aqui fica tudo na mão. O vereador adiantou que foi uma luta junto à Secretaria da Saúde para contemplar a reivindicação da comunidade. Mas agora, a mudança aqui para a região irá atender um número maior de pessoas e com mais qualidade. O parlamentar trouxe para a tribuna da Câmara este assunto e falou sobre a importância da conquista. Em 2009, nós tínhamos dois mil usuários naquele posto de saúde. Hoje, nós estamos quase a dez mil. Então, obra daquele tamanho, com vinte salas. E eu acredito que a população vai se sentir muito bem mais contemplada. As pessoas quando estão lá dentro, as agentes, as enfermeiras, vão ter o espaço para trabalhar, não é aquela coisa apertada. Então, quem vai ganhar com isso? São a comunidade, as agentes de saúde e as enfermeiras e médicos que estão trabalhando lá dentro. Ainda na tribuna, o vereador Lodemar Becker adiantou que acredita que o SF Walter Reiter estará funcionando na rua Guilherme Perner ainda este ano. E acreditamos que, no segundo semestre, o nosso posto de saúde seja aberto. Que aquela comunidade está contente, está eufórica. A gente vê as pessoas lá fazendo a visita, a gente vê as pessoas saindo lá contente, alegre, por ter um espaço bem maior naquela região. Então, a gente vê as pessoas saindo lá contente, alegre,